A culpa é da saudade, que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vim falar que é fraqueza minha Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vim falar que é fraqueza minha